O seu Espírito Santo estará aqui, vamos adorar o Senhor, aleluia O Espírito Santo de Deus está indo aí a sua presença, aleluia Oh, louvado seja Deus Depois de tanto tempo andando juntos Hoje eu voltei me sentindo tão só Sinto falta do teu ombro, onde estás? Quando mais ando, mais cresce a distância Com escadas que nunca tem fim Eu sinto falta do teu ombro, onde estás? Onde estás? Dependo do que pensei Me vergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho nos afastar outra vez Eu não quero continuar Vou parar para te esperar Te pedir pra me perturbar Eu não quero viver sem ti Espírito Santo Uma fidelidade para sempre Espírito Santo Eu não vou viver Eu não sei viver sem ti Espírito Santo Espírito Santo Eu não posso mais viver sem teu amor Espírito Santo Tua fidelidade para sempre Espírito Santo Tua fidelidade, Senhor É o que eu preciso ter Eu não posso mais viver sem ti Em minha vida Espírito Santo Eu não sei viver sem teu amor Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Tua fidelidade Xareba, candanaba, churinaba, rana, sobrecomandada Tu estás aqui Espírito Santo Espírito Santo Me arrependo do que pensei, me vergonho do que falei Eu não vou deixar o meu orgulho nos abastar outra vez Eu não quero continuar, eu vou parar para te esperar Te pedi pra me perdoar, eu não quero viver sem ti Espírito Santo, a fidelidade é para sempre Espírito Santo, eu não vou viver sem teu amor Espírito Santo, a fidelidade é para sempre Espírito Santo, eu não vou viver sem ti Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus Vai tocando em vidas que estão em seus pares Que seja tocado pelo Espírito Santo Que seja batizado, renovado pela presença do Espírito Santo de Deus Espírito Santo, o Espírito Santo Espírito Santo, eu não vou viver sem ti